Por onde o iniciante que entende zero de robótica lego pode começar? Uma ótima pergunta e eu vou dividir ela em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre construção e a segunda parte eu vou falar de promoção. Por que esses são os dois assuntos principais que você quer aprender em robótica lego? Começando por construção. A construção você pode aprender tanto a construir virtualmente, quanto também construir fisicamente com o kit. Começando pelo kit. Você pode começar a aprender sobre a construção lego realmente física com o kit através do YouTube. Eu tenho vários conteúdos aqui no YouTube que eu mostro como você pode montar um robô, como você pode montar um braço robótico, como você pode montar um seguidor de linha, um carro autônomo e por assim vai. E além disso tem vários outros conteúdos na internet de construção lego. Então você pode começar a assistir esse conteúdo e tentar replicar com o seu kit. que aí você vai começar a pegar um maior conhecimento no aspecto de construção, ok? Segunda dica. Se você não tem o kit, por exemplo, ou não tem ele no momento e quer aprender a construir, você pode utilizar plataformas virtuais. Tem duas plataformas virtuais que você pode utilizar para aprender robótica lego. A primeira é o Lego Digital Designer, também conhecido como LDD. E o segundo é o Studio 2.0. Aqui no meu YouTube também tem vários conteúdos sobre essas duas plataformas, tanto LDD quanto também o Studio 2.0. Então eu te mostro como é que você pode construir, como é que você pode importar as peças. Te dou ali todo o caminho para você conseguir começar a aprender sobre construção nessas duas plataformas. E elas são gratuitas. Então você não precisa necessariamente pagar nada para utilizá-las. Tanto LDD quanto o Studio 2.0, você baixa e utiliza tranquilamente, sem precisar pagar uma assinatura nem nada do tipo. Então são plataformas gratuitas, abertas, que realmente ajudam bastante. E agora vamos para a segunda parte. Programação. Bom, começando pelo físico, se você tem o kit aí em mãos. Tem vídeos aqui também no canal sobre vários robôs que você pode utilizar, pode construir, programar, como seguidor de linha, tem o próprio carro autônomo, tem cesta de basquete e muitos outros conteúdos que eu faço aqui que você pode replicar e aprender a programar. Eu mostro a programação e aí você vai aprendendo aos poucos. E é assim que eu começaria a aprender programação. Se você não tem um livro ou algo que você pode utilizar, um professor ali do lado, eu começaria principalmente através da internet, através dos meus conteúdos e também conteúdos que tem no YouTube de maneira geral. Tentar ver o que os outros fazem e tentar replicar. Principalmente em programação, que você de uma certa forma pode tentar aprender sem necessariamente entender, por exemplo, o que quem está falando está dizendo. Porque aí você vê lá os blocos, replica e aí começa a compreender um pouco mais o que a programação está fazendo. Então, se você tem um kit físico, eu começaria por isso. Assistindo alguns conteúdos meus que tem montagens e fazer a programação. Agora, se você não tem um kit em mãos, se você não tem um kit e quer aprender virtualmente, também tem plataformas que você pode utilizar para aprender robótica Lego. Tem, por exemplo, o Mindstorms. Tem uma... qual é o nome mesmo? Uma hora depois... Agora, eu não estou lembrado do nome, mas é Microsoft Mindstorms. Se você colocar no Google, Microsoft Mindstorms, vai aparecer um site que você consegue aprender um pouco de promoção em Lego através dessa plataforma. Outras plataformas que também podem te ajudar a aprender promoção, programação de maneira geral, que também encaixa um pouco com o Lego, é Open Verta Lab. Open Verta Lab também é bem interessante. Você tem lá um robozinho 2D que você pode programar, pode simular. A programação é um pouco parecida com a Lego de maneira geral. Não tem nenhuma plataforma assim, que eu diria completamente perfeita para você aprender a programação de robótica Lego, mas você pode ir adaptando algumas coisas. Ah, além dessas plataformas que eu falei, eu tenho um e-book gratuito chamado 5 Plataformas Virtuais para você praticar robótica Lego. Então, lá eu comento sobre várias outras maneiras para você aprender e praticar sobre robótica Lego, que vão te ajudar bastante para você que está começando na robótica Lego e quer se aperfeiçoar. Para você baixar esse e-book, é só você clicar no link que está na descrição e você adquiriu o livro, está gratuito, pode confiar e aproveitar, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho